Você tem algum problema na sua região que você gostaria que fosse mostrado aqui na TV Gazeta? Então basta enviar fotos ou vídeos de até um minuto para o nosso WhatsApp. Hoje vamos mostrar o caso de um telespectador que teve o problema resolvido após nos enviar um Gazap. Olá, boa tarde. Você se lembra que o nosso telespectador Wilson Lima estava reclamando de uma poda de árvore inacabada no Ipiranga? Ó, deixaram até a placa, mas até agora nada. Fizeram há dois meses e largaram assim. Agora ele nos mandou outro vídeo, mas dessa vez agradecendo, porque o problema foi resolvido. Agradeço a sua prefeitura de São Ipiranga e a TV Gazeta pelo serviço feito na calçada de retirada árvore. Muito obrigado. A TV Gazeta e a sua prefeitura do Ipiranga. Se você também quiser resolver um problema perto da sua casa, então grave um vídeo com o seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E se tiver qualquer dúvida, você já sabe. O passo a passo está no nosso site. Então, participe! Obrigada. Obrigada.